Bom, você é um grande ídolo nacional, o seu futuro, a curto prazo, a médio prazo, você já pensou nisso, já tem? Bom, a curto prazo é realmente relaxar, curtir a família, ficar no interior um tempinho, né, três anos fora, não é fácil não. E a longo prazo é voltar a treinar e tentar me manter onde estou, no topo, né, que ele agora vai ficar cada vez mais com uma responsabilidade mais difícil. Eu sei que você está olhando no relógio, você tem um monte de compromisso, eu ainda vou passar com o Céu Céu lá no nosso, na Jovem Pan Online por cinco minutinhos, mas aqui no programa você pode ficar mais cinco minutinhos? Pode? Então tá bom, então dá tempo para mais um giro de perguntas, eu queria que você respondesse, quando repetisse na verdade, quando eu perguntei para você, quando um ano no tempo, o seguinte, como é que foi a chegada lá e você em determinado momento falou o seguinte, olha aqui, passam a mão na cabeça, tratam de uma maneira, lá não, é rigoroso o treinamento. Eu nem bem cheguei, o meu técnico disse o seguinte, vai lá, tem uma competição e ganha a prova. Mas eu não sei, vai, não estou perguntando, vai lá e ganha a prova, foi isso? Não, é assim mesmo, nos Estados Unidos, é engraçado que o técnico lhe dá treino para o atleta, né, não dá, ele sabe onde apertar os botões que ele tem que apertar, né. Os técnicos hoje aqui do Brasil também estão assim já, mas aí é um lance lá, é muito mais agressivo, né, o cara vai chegar e falar, você vai ter que ganhar ou você vai ter que fazer o seu melhor, se ele achar que você não fez o melhor, ele já vai chegar. Como é que foi, espera aí? Foi duro, foi uma competição bem pequena na verdade, e eu estava na raia oito, e eu estava precisando ganhar, porque a equipe está lá atrás, ele me tirou de uma prova que ele queria que eu visse como eu ia nadar, e mandou para o cinquenta e falou, ó, vai lá e ganha. Foi a primeira competição da equipe, eu falei, nossa, vai lá e ganha, eu lembro que o cara falou suas marcas, eu estava tremendo em cima da baliza, eu falei, gente, eu estou tremendo, uma competição pequena, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas graças a Deus eu acabei ganhando, e aí o técnico voltou, ele batendo, eu só falei, ó, tá vendo, eu sabia que você ia ganhar essa prova, então, ao mesmo tempo que ele aperta o botão, na hora que ele dá esse retorno, cria uma confiança muito grande, tem um elo muito grande entre o técnico e o atleta. Muito legal. Gente, cinco minutinhos, Nilson. Ô, 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 César, aqui é um país de monocultura esportiva, quer dizer, a cultura do Brasil é futebol, né? Você aí vai ter holofotes durante um tempo e daqui a pouco desaparece, e isso é histórico dentro do país. E como é que você acha que um dia a gente pode se tornar potência olímpica? Por exemplo, educação física não é mais obrigatória em escola, professor de educação física é desvalorizado, ele não tem bola para treinamento, em escolas municipais, estaduais, e mesmo nas escolas particulares, não tem proteção de natação, não tem nada. Você acha que só trabalhando base, efetivamente, nós podemos sonhar um dia se tornar potência olímpica? Bom, eu sei de toda essa dificuldade porque minha mãe é professora de educação física. Desvalorizada também. Hoje ela dá aula em duas faculdades, e é de uma dureza mesmo, não tem como. A gente está há anos luz, mesmo de estar tendo alguma potência olímpica. O Brasil, por muito tempo ainda, eu vejo o Brasil tendo alguns talentos, e que podem estar chegando a medalha de ouro, mas são talentos isolados. A gente não tem como chegar com uma equipe, um grupo, e o pessoal fala, não, o Brasil está aí, eles vão ganhar, vamos competir posição de país, que eles podem apertar a gente. A gente não tem esse poder ainda, não. Lembrando que só 12% da rede escolar tem complexo esportivo no Brasil. Rogério Assis, Cezão, a imagem que fica marcada para mim, eu tenho um filho da tua idade. Cara, quando eu li aquela imagem do teu pai e da tua mãe chorando daquele jeito, você no pódio, como eu sou indo nacional, você tentou segurar, né? Você foi herói, você foi herói. Ninguém seguraria, acho que nenhum de nós seguraria tão rapidamente. Mas a imagem dos teus pais, eu não sei se você viu pela TV depois, deve ter visto e tal. Caiu a ficha, cara? Caiu? Olha, é engraçado que tem hora que eu paro para pensar, principalmente com a minha irmã, né? Minha irmã é nadadora também, e às vezes ela faz alguns comentários que é engraçado, que eu fazia quando eu via na TV também. Então, tem hora que ela solta algumas frases que eu falo, putz, eu ganhei uma Olimpíada, né? Mas, ao mesmo tempo, para mim, é a sensação que eu ganhei uma competição, né? Um mundial, um pouquinho com mais glamour, mas na minha cabeça isso não entra direito. Para mim, eu ganhei uma Olimpíada, né? É legal, mas... Dentro de mim, eu não me liguei ainda qual é o negócio, né? Mas a minha irmã é engraçada que ela solta, e às vezes eu parava para pensar, eu falava, putz, o pessoal me viu na TV como eu via o pessoal, e está querendo nadar que nem eu agora. É uma competição do mundo, velho. É que a influência é americana, cara. Para ele, você fez momentos ótimos lá, e muitos ficaram marcados na cabeça de todo mundo. Mas aquele que mais me emocionou, quando você jogou para sua mãe aquele ramo de flores, e a televisão mostrou você emocionada e mostrou a sua mãe. Aquela cena para mim, porque cada um que toma cena, o Rogério gostou de uma ou outra... Eu realmente, se eu tivesse um ranking de cena, eu colocaria aquela, achei muito bonito. Mas, vamos lá.